Glória a Deus, mais alto. Glória a Deus. 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 Eu sei que um dia meu Senhor daqui me retirará E novamente atemorarei meus dois Nos montes de jantar Por isso agora nesta oração Humilhados estamos a te implorar Perdoa as nossas transgressões E vem Senhor nos libertar Vem Senhor Com Tua morte e mão Vem nos socorrer E em Jerusalém A ver e cantarei A ver e cantarei meu Senhor 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 Aleluia A ver e cantarei meu Senhor A ver e cantarei meu Senhor A ver e cantarei meu Senhor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Deus te abençoe. O amor de Deus vem nos socorrer e em Jerusalém até me cantarei. Aleluia! O amor de Deus vem nos socorrer e em Jerusalém até me cantarei. Aleluia! 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 Obrigado.